A Copa do Mundo é Nossa! Olá meus amores, eu sou a Nete Moraes e esse é o nosso canal. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, de saúde como sempre. Vocês já ouviram falar da semente de chia? Chia é uma semente que é de México, é de origem maia. Maia quer dizer força, a Copa do Mundo é Nossa! E nos ajuda muitíssimo como suprimento alimentar, nos dando muita força e energia. Vamos lá gente, a Copa do Mundo é Nossa! Essa semente milagrosa, segundo a Sociedade Americana de Nutrição, tem muito benefício como perder peso. É bom para diabetes, para envelhecimento precoce, pero é uma coisa muito importante. Essa semente chia tem cinco vezes mais cálcio que o leite. E é muito ideal também para los intolerantes a la tosse. Nos aporta o tripe de oxidante, que é a goiaba e também o açaí. Nos aporta duas vezes mais potássio que a banana. E também, essa sementinha milagrosa tem três vezes mais ferro que a que espinafre. Você sabe que espinafre é um dos alimentos que mais nos aporta ferro. E é o dobro de fibra que a aveia. Como consumir a chia? A chia deu três formas. Aí o óleo de chia, a farinha de chia e aí também o grãozinho de chia, que é esse que eu estou mostrando para vocês. O óleo de chia vocês podem usar em salada. E o grão e a farinha de chia vocês podem usar no iogurte, vocês podem fazer bolo, vocês podem fazer batido, vocês podem fazer suco. Vocês podem fazer de todo. Eu de manhã cedo, quando eu levando, primeira coisa, um dia eu tomo linhaça e outro dia eu tomo chia. E me ha ajudado muitíssimo na minha vida saudável. Há contradição para a chia? Não há contradição. Na linhaça há contradição. Pero na chia não há nenhum tipo de contradição. Vocês podem usar a chia, só que tem que consumir no máximo 25 gramos cada dia. Ou uma colheradinha de sobremesa e um pouquinho de água de manhã, deixar para hidratar um dia para outro e tomar. Recomenda tomar a chia 250 gramos ao dia ou uma colheradinha de sobremesa também. E vocês podem encontrar em todo o supermercado do mundo ou na internet também.